No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo. Vou falar agora para você sobre a situação do Davidson, que estava praticamente acertado com o Grêmio e parece que tudo melou. E além disso, temos também a previsão de volta de Diego Costa. Beleza? Antes de mais nada, rapaziada, quero lembrar para vocês aí da Sena EsporteBet, nosso patrocinador oficial, casa de aposta confiável, pode fazer saque e depósito no Pix e são saques ilimitados. Pode tirar quanto dinheiro tu quiser, quantas vezes tu quiser no dia. E também, se tu te cadastrar gratuitamente por lá, pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code da tela, tu ainda vai conseguir o quê? Participar de um sorteio da camisa oficial do Grêmio. Então não perde tempo. E além disso, se tu fizer o seu primeiro depósito, entre R$ 20 e R$ 500, tu vai dobrar o valor desse seu primeiro depósito. É só vantagens e é uma casa de aposta recomendada, confiável, regulamentada. Vai lá então na Sena EsporteBet. Rapaziada, vamos lá então trazer para vocês a situação. Davidson, o que aconteceu? O que aconteceu que o Davidson agora não vai mais jogar no Grêmio? Estava acertado entre o Grêmio e o próprio jogador Davidson. Tinha apalavrado, ele sinalizou que queria jogar no Grêmio, que iam resolver as questões burocráticas e financeiras ali, mas que ia dar tudo certo. Nessa conversa, não sabemos o que aconteceu, muito provavelmente alguma influência do staff, ou do jogador, ou até mesmo do próprio Cuiabá, que inclusive o presidente do Cuiabá estava dando letrinha, ah, não negociaram nada comigo, não negociaram nada com o presidente do Cuiabá, nada. E aí nesse meio tempo, Davidson e Grêmio esfriaram o negócio. E hoje sai a informação lá da Band que o Davidson estaria pedindo 800 mil reais mensais para jogar no Tricolor. Lembrando que o Davidson, para sair do Cuiabá, teria que o clube pagar uma multa, né? O clube que fosse contratar o jogador, porque o contrato dele vai até o final de 2024, até o final desse ano, até o final de dezembro. E aí, fica aquela questão, será que não foi influência do presidente do Cuiabá falando, ó, não vou te liberar, só se eles pagarem a multa. Ah, a multa é tanto. Ah, tu quer sair? Tu paga então, consegue esse dinheiro. E aí nisso, Davidson, com seu staff, conversou, ah, o valor que a gente tem que chegar para até suprir o valor da multa é 800 mil reais mensais. Basicamente, pode ser essa, esse o argumento. Porque nada faz sentido. Nenhuma outra opção faz sentido. O Davidson e o Grêmio estavam acertados. Ele ia ser o jogador do Imortal. Ele ia jogar no Grêmio. Só faltava, de fato, alinhar o salário, as partes burocráticas de cláusula de contrato. Mas aí, do nada, o salário, ele pede um salário exorbitante, 800 mil reais. Aí o Grêmio falou, não, assim não tem como, assim não vamos contratar. O Grêmio meio que fez um jogo duro e descarta a contratação do Davidson. O Grêmio, então, por isso, está buscando outros nomes no mercado. Diego Costa, tá? Diego Costa também temos novidade. Diego Costa pode... Não é que ele vai. Presta muito atenção. O Diego Costa pode jogar alguns minutos no jogo contra o Vasco do dia 28 de julho. Ele deve estar à disposição de Renato Portaluppi para poder jogar alguns minutos para ele ir voltando aos poucos depois desse grande tempo de lesão. Soteudo, por que o Soteudo não vai jogar? Por que o Soteudo não está jogando? Estava na Copa América e já teve um jogo, né? Já teve uma partida contra o Juventude que ele poderia ter jogado, mas ele ficou na Venezuela. Foi para a Venezuela e amanhã também não vai jogar. Soteudo também não joga contra o Cruzeiro. Mas por que, Notec? Por que ele não vai jogar? Ele está resolvendo questões particulares. Bota em aspas porque a gente não sabe que questões são essas. Ele não participou do último treino do Grêmio para ir para o jogo contra o Cruzeiro e vai ser desfalque amanhã porque ele foi liberado para ficar na Venezuela tratando de questões particulares. É, gurizada. Então, teve um jogador do Botafogo eu esqueci o nome agora que é um outro venezuelano ele voltou da Copa América na rodada anterior agora voltou e meteu o gol. Vou até confirmar o nome dele só para eu não não falar mentiras aqui, tá? O nome dele é o Savarino esse aqui fez até gol no último jogo. E aí o Soteudo não não volta vai ficar tratando de questões particulares não sabemos, cara não sabemos que questões são essas mas está muito estranho porque o Grêmio olha a situação que está e o Soteudo hoje é o nosso craque é o craque do time e aí fica nessa não, beleza trata de questões particulares aí o Grêmio não tá bom, né? tá tranquilo vamos conseguir vamos conseguir aqui jogar com o que temos é complicado é complicado mas, enfim ele poderia ser relacionado para a partida contra o Cruzeiro não foi então teremos mais uma partida com o desfalque de Soteudo mais uma partida então Soteudo desfalcado o Diego Costa pode voltar contra o Vasco Denverson não virá mais e o Grêmio segue na luta agora para contratar centroavante hoje é dia 9 amanhã é dia 10 já amanhã abre oficialmente a janela de transferências amanhã já era o dia para o Grêmio ter reforços para começar a colocar para jogo o único reforço que vai poder a partir de amanhã ser utilizado é o Jamerson único único que foi contratado há bastante tempo já semanas nessa última nessa última duas semanas já era para o Grêmio ter contratado alguém já era para o Grêmio ter contratado mais reforços pelo menos um ou dois e não vamos ter amanhã abre a janela e não temos não temos jogador para ser colocado em campo vamos ver o que vai acontecer vamos ver quem é que o Grêmio vai trazer esperamos que tudo isso melhore e não esquece vai na cena já faz sua fézinha porque lá paga bem paga legal e tu pode brincar tranquilamente e obviamente com responsabilidade tá gurizada não vai tocar o teu salário todo lá bota uma graninha que tu possa que tu possa brincar aquela graninha que bota uma graninha às vezes num jogo bota uma graninha vou jogar na Mega Sena essa graninha essa graninha que tu destina em outras em outras coisas que tu não precisa para pagar a conta vai lá e joga na Sena Sportbet fechou? tamo junto aquele abraço até o próximo vídeo valeu falou e fui